Em nome de todos os olhos, pela firmeza, do momento em que vai dar a casa, esteja junto conosco até o fim, acompanhando o capitado federal, presidente do PTB, Armando Monteiro Neto. Muito obrigado, Armando. São vários daqueles que a gente pode na vida se está, mas não é uma pessoa que eu me dou. Me perdoe o resto, a Deus é paz. Eu não sei se elas, eles podem ser renascentes. Só renascentes os que morrem, porque não morreram nem morreram. O que é que eles conhecem, que se acompanharam a sua trajetória ao longo da sua vida do lugar. Sabe que ela foi faltada por exemplos de correção, compromisso, com isso e com isso. O que houve um verso, que isso ficou claro para o conjunto da população do Beto, houve uma grande armação política. Portanto, o Estado ministrado, neste momento, é que a justiça, de forma vazia, promoveu uma regranação. Justa, mas o pronunciamento da justiça, que se deu de maneira tão eloquente e indimitiva, significa também uma resposta, indimitiva, a eles que se agravaram ao longo desse futuro a eles que guardem da polícia, o exercício, o ódio, da depratação e da caúnia. Por isso, Beto, foi muito importante que a justiça tivesse agora se pronunciado de forma tão que a justiça tivesse agora. Eu quero dizer a você neste dia, o PTB que acompanha ao longo dos anos, o PTB caminhou ao seu lado e o PTB que acompanha ao seu lado. Eu quero dizer que o PTB, como foram todos aqueles momentos que vivemos, mas que você sempre fica percebida de dignidade, enfrentou a dificuldade daquela hora. Mas, mulher, agora você vive a alegria e a satisfação de celebrar esse momento. Um momento de emoção e um momento de esperança. O momento de você reinicia a sua luta. E eu tenho certeza que você será muito do que obedecer a Pernambuco e a obra dele. Pois assim, o que já demonstrou como parlamentar competente, que o gestor público realizou muito, e que muitos não sabiam o mesmo alcance das suas realizações do Ministério da Palma. Portanto, como seu amigo, como companheiro deste conjunto de forças políticas, como a liderança do governador Eduardo Ramos, eu gostaria de dizer que estamos todos governos, de alma na paz, com a certeza de que temos muito o que fazer juntos por Pernambuco e pelo Brasil. Muito obrigado a todos.